e aí próximos passos da carreira você vai continuar o trabalho como gestor analista não mudar nada agora dos próximos 20 anos eu quero tá fazendo exatamente a mesma coisa bacana é eu não quero por exemplo lá é um outro fundo eu não quero eu gosto dessa estratégia estratégia ela ganha dinheiro a um deixar o fundo muito grande não não também não quero porque segundo um fundo muito grande muda estratégia tem um monte de analista não eu não quero eu gosto de tomar uma decisão muito rápido você tava comentando aqui a gente tava batendo papo antes de começar a gravação Qual o impacto do fundo grande se virar um fundo grande o que que muda principalmente a não mesmo grande não grande não grande aí a gente começa a pagar dividendo para não ficar muito grande mas assim é se você começa a ficar muito grande você não consegue montar uma posição né se você vai ficar lá às vezes um mês tentando montar posição e aparece um fundo pequeno eu faço isso direto tem uma empresa que eu quero eu tô tentando comprar o papel a 10 reais e eu acho que eu acho que vale 20 e aí a 10 reais não sai negócio eu vou puxa o papel para 11 reais porque a 11reais aparece vendedor a mas você puxou 10 por cento tudo bem mas ainda tem os outros 90 para ganhar se outra pessoa puxar esses 10 por cento é eu ficaria sem ação e aconteceu acontece sempre e esse fundo grande dele se ele puxar 10 por cento ele continua não conseguindo comprar então assim então no final das contas o fundo pequeno é bem mais fácil de fazer do que um fundo grande e a gente tá falando no fundo pequeno com quantos milhões gestão tô com quase sem quase sem quase 100 milhões é nada né 100 milhões não tô brincando não mas assim se você for pensar hoje tem um monte de fundo de 234 bilhões é bem mais difícil muito mais médio tá bom então ganhar o dinheiro 20 por cento num fundo num fundo grande é muito mais médio que ganhar 30 por cento mas eu quero 30 por cento e não vinte tá certo é melhor né eu quero que você ser muito melhor do que eu para fazer num fundo grande mas tudo bem eu tô satisfeita do meu fundinho tá certo é um fundo bom dá para administrar bem ali os 100 milhões né é que a pessoa tá assistindo fala por 100 milhões é um fundo pequeno caraca e 100 milhões de dinheiro para caramba não tem milhões os fundos esses fundos que vocês já ouviram falar todos tem mais de bilhão aí é uma analogia que eu faço bastante para isso é que você pega um jet ski ele muda direção muito muito rápido faz isso com transatlântico quando você vai demorar para mudar a direção é a mesma coisa não se você muda de opinião como é que você faz você tem lá uma posição grande num ativo você não pode mudar de opinião é um braço fica muito mais engessado né totalmente então se você acaba tendo que ter uma profundidade de análise muito maior assim é muito é que assim é muito mais fácil chega a ser covardia de competir e te dar hoje você a cabeça não tem você tava comenta não tem sócio não tem ninguém decisão sua ponto acabou é conforto né então eu falo assim que uma das coisas que estou um gestora em geral muito são societária não tenho isso são que eu tenho é sempre são gestão essa ação aquelas são cenário